o réveil e escolheu o caminho acadêmico mas o conhecimento contido nos livros não será o bastante para me vencer e a preciso de duas lâmpadas o que o réveil eu preciso de duas lamparinas na verdade né as portas e eu acho que ele transforma a galera nesses personagens os manequins eu tô eliminando só para não ter me vivo existem três portas lomos lomos revelio e aí o cara porque que tá vermelho perfeito perfeito então quando tiver vermelho é só não ir revelio lomos revelio revelio e aí 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 lomos e aí e aí e aí e aí e aí cara não sei se eu para não sei se eu para de me preocupar com esses bagulhos caralho e aí 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 trabalharmos e bombarda o 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 ou seja boss o 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 plantas como a maioria dos seres vivos não sobreviverão por muito tempo na escuridão com frango acho que preciso de lanternas para abrir essas portas com frango e com o brinco e o e o o o o o Reveio! Comprigo! Lomos! Comprigo! Comprigo! Tenho medo do escuro! Posso te ver, mas você não me vê. Isso não me preocupa. Pois deveria. Akio! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! hogy E aí e lá e tem algumas regiões trancadas de velho Lomus Te convidaria para sentar mas estou reorganizando os móveis E não queremos que você fique confortável demais Foda-se Tudo isso? Muito longe Foda-se 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 I just want to be with you